Tô lê! Ai, meu Deus, meu ouvido! Você tá boa? Eu tô boa, e você, Azul? Ah, eu tô me sentindo bem amarelado hoje! Ah, por... Ué... Ai, nossa, como eu sou desastrado! Nossa, estou na hora de começar o vídeo! E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal! Tô zoando, tô zoando, tá tudo jóias! E aí, vamos fazer o que hoje no Minecraft? A gente tem que explorar esse mundo, mas antes, a galera tem que deixar o like e se inscrever no canal! Então, galera, já se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa o like aí, porque quem não fizer isso, o bicho de papão vai puxar o pé de noite! Ih! Então, se eu fosse você, já tinha feito isso! Já faz aí, pra ninguém pôr já aconteceu! Deixa o like e se inscreve, que é muito importante! Vamos que vamos, Azor! Vamos que vamos, Julinha! Bora explorar esse mundo, porque a gente não tem que pensar no bioma não, hein? Ó, presta atenção! Essa árvore que você tá vendo aqui é minha! O que é isso? Bloco rosa? Hã? Bloco rosa! Não, você tá querendo mentir, você tá falando de roubar a minha madeira, para de mentira! Para de mentira! Você tá querendo roubar a minha madeira! Que roubar a tua madeira, Azor? Olha ali, tem um portal rosa! Tem um portal rosa aí? E deu um baú colorido na frente! Deixa eu ver, deixa eu ver! Meu Deus! O portal é rosa, mas a aura dele ali é escura e tá com um negócio cinza, olha! O que é isso? O rasor? O que? O rasor? O que? Olha o que que tem dentro desse baú! O que? Mano! Tá, calma, tem um livro! Posso pegar, posso pegar, posso pegar! Espera! Vamos ler o livro primeiro! Então lê! Esses itens só continuarão no inventário se vocês completarem o desafio do portal! Uh, que desafio que é? Lê, 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 lê! Não tá escrito nada, é só entrar no portal pra saber! Ué, então pera, a gente só vai ficar com essas coisas no inventário se nós dois entrarmos nesse portal e resolver o desafio lá de dentro! É! Não, não, obrigada, tô indo embora! Tá com medo, tá com medo! Eu? Não, eu tô com medo não! O que acontece é o seguinte, Júlia, você nem sabe quem colocou esse portal aqui, você nem sabe quem tá nesse desafio e você tá querendo entrar no portal dos outros estranhos! É, ué, tem um livro! Você tem cabeça não, doida? Então vamos que vamos, rasor, deixa eu pegar aqui! Pega o de cima que eu pego o de baixo! Tá, divide aí, hein, ó! Ó, sei que sempre fica na ganância doida aí, ó! É, é melhor a gente pegar, porque você... Ela concordou, ela falou que é, vocês viram, né? Vocês viram! Eu o quê? A gente pega tudo! Ah, eu que pego? Ai, ó, já tem que comer maçã dourada, porque essa roupa dá mais vida pra gente, é de minério secreto, rasor! Nossa, Júlia, a gente tá com duas fileiras de coração e tem mais dois extras por causa da maçã! Aham, pois é! Tá, então agora a gente pode entrar, né? Óbvio! Vamos nessa? Vamos nessa? Tá preparada? Vamos lá, então! Entrei! Tô, 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 vamos! Nossa, Júlia, conta do... Que isso? São princesas! Tem um monte de princesa malvada! Júlia, é a Elze XZ! O que que é isso tá explodindo? Eu não sei. Ai, ai, então ninguém me batendo! Tem coisa explodindo, me jogaram aqui pra baixo... Ai, ai! Júlia, volta pra cá! Eu preciso da sua ajuda! Cadê tu? Azor, me jogaram aqui pra baixo, Azor, eu tô encurralada! Não, não, volta pra cá, Júlia, por favor, volta pra cá! Não! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu caí também, e elas caíram atrás de mim! Mas calma, nossos itens são fortes! Você morreu? Não, ainda não, tô aqui, tô aqui! Mas eu tô com medo de ficar sozinho aqui, que elas tão me... Meu Deus, vou me encurralar! Eu derrotei umas aqui embaixo, só que eu preciso subir de novo! Cadê você? Eu tô aqui em cima, do lado do portal, elas tão me atacando! Vou começar a dar flechada nela! Sai fora! Sai fora! Sai! Azor, eu não tenho bloco! Azor, eu não tenho bloco! Pera, pera, vou tentar jogar pra você! Pera, pera! Ai, para de me bater, para de me bater! Me ajuda, Azor, eu tô preso no buraco! Pera, pera, Julinha! Toma aqui, ó! Eu vou ver seu nome! Toma aí, ó! Joguei pra você! Usa esses blocos aí! Não! Opa, tem ninguém legal! Pera, como é que eu vou subir agora? Como é que eu vou subir de meus blocos? Não! Toma aí! Júlia, eu caí também! Eu tô aqui com você, Azor! Eu caí, eu caí! Fica aqui comigo, Julinha! Meus meus olhos caíram na lava! Julinha! Fica aqui comigo! Eu caí no mesmo lugar que você! Eu caí no mesmo lugar que você! Nossa, agora! Ah, é? Vocês querem brigar, então? Vocês querem brigar, então, né? Querem brigar, então, né? Ô, Azor! Ah? Onde você tá? Eu tô aqui embaixo onde você tava! Joga bloco pra mim agora também, que eu tô te derrindo o meu todo! E abre aí, ó! Boa, boa! Só bem! Que desespero, velho! Quanta princesa, maluca! Nossa, ainda tem esse... O Iter Skeletor aqui! Ah, mentira! Ah, cuidado atrás de você! Olha, tem mais ainda! Joguei umas no fogo, cuidado! Meu Deus! Ai! É princesa que não acaba mais, velho! Julinha, pega bloco, pega bloco! Ó, nem que seja de TNT! É, tem que ser de TNT mesmo, porque eu não tenho outros blocos, não! Caramba! Eu não tenho picareta! O que você tá quebrando aí? Quebrando TNT! Tô querendo os bloquinhos também, se tiver como se me arrumar! Ah, pronto! Vai, vamos subir! Vamos! Só não põe do lado da lava, né? Você acha que eu sou inteligente nesse nível? Meu Deus, tá! Tem mais ali! Não acabou ainda, arrasou! Não acabou? Pera, então me espera! Vou ir contigo, vou te ajudar! Ah, vamos tentar não cair agora, né? Nossa, se eu soubesse que esse desafio ia ser tão difícil... Nossa, eu teria ficado lá também! Vamos tentar usar o Orc Flash agora, calma! Isso, vamos ficar de longe! Tem mais? Tem uma Elza ali, ó! Tem ali? Opa! Ah, elas já tão vendo a gente! Hã? Vai, derruba, derruba! Nossa, mas que arco difícil de usar! Ah, que isso, Julinha! Parece que ele é diferente! Aí, derruba ela na lava! Ali! Derruba ela na lava! Isso, isso! Ali, vamos voar! Ai! Parece que ele faz uma curva, não! Ariel aqui, Ariel, AXE! Agora, Ariel! Salvada! Toma essa! Vai lá, nadar na lava! Vai, Ariel! Você não gosta de nadar! É, nada aí na lava! Você não gosta de nadar nada aí, ó! Ai, meu Deus, tem mais ali! Ah, essa aqui é quem? É Rapunzel? É Rapunzel! Esse é Rapunzel! Derruba ela na lava! Boa, Julinha! Boa! Esse aqui é bom, né? Olha, tem mais alguns ali, ó! Aquela ali é a Elza! E aquela ali é a... Nossa Senhora, esse arco parece que é mais difícil de acertar! Oi! Eita, ela voltou da lava, Ramon! Nossa! Não deixa não, deixa não! Aí, boa, Julinha! Ó, tem outra aqui! Ai! Ai! Tá me focando! Sai daqui! Oi! Ah, é? Toma, então! Toma! Quer brigar, né? Ó, tem uma ali! Ela tá meio presa no bloco, eu acho! Já vamos aproveitar, então, a nossa sorte! Ela tá presa no bloco! Olha aí como é que a flecha vai! Ela faz uma curva, né? Uma malucona! Ela vai pra baixo, esse arco, você vai achar muito esquisito, sério! Pronto! Olha aqui, tem um dragão aqui, ó! Tem um dragão aqui, Julinha! Me ajuda a matar ele! Palhaço! Não, tô brincando, tô brincando! Julinha, tá um cheio de muito esqueleto aqui! Ah, legal! Vamos matar ele! Maravilha! Nossa! Maravilha! Julinha! Quanto bicho! Aí! O bom que a nossa espada é muito forte, né? Toma! É, não! Ela é muito boa e ela explode, parece! Caramba, eu tô com nausea agora! Me ajuda! Ai, meu Deus! Tá, vamos lá! Ih, já tem mais aqui! Julinha, tem mais! O que eles querem? Eu tô ali em cima! Não! Tem mais princesa! Você mexe direito! Não, pera! Você quer ajuda? Ai! Você quer ajuda o rádor ali? Então, toma! Nossa Senhora! Vocês vão ficar brigando com a Julinha mesmo? Vocês vão ficar brigando comigo mesmo? Sai daqui, Branca de Neve! Ó, então tem a Branca de Neve, a Elsa, a Rapunzel aqui, Ariel, a Rapunzel, Cinderela... Cinderela... Meu Deus! Quanto bicho! Meu Deus! Sai! Essas aqui não devem ser de verdade, né? É muito malvada essa! É, não! Óbvio que não, né? A malvada não é desse jeito... A boazinha... Ô, Julinha, se tiver uma boazinha, você podia me ajudar, hein? Como assim? Me ajudar, eu tô solteira! Elas também! Eu sou o príncipe, elas também são princesas, então... Ah, você é príncipe! Tá bom! Eu sou o príncipe que a Disney não tem, ué! Ah, sei, sei! Não tá sabendo, não? Ah, novo príncipe da Disney, MP Razor! Eu sou o príncipe que a Disney ainda não tem, porque eles não me descobriram ainda! Assim que descobrir, vai me chamar, tá? É, mas eu acho que não tem mais princesa pra você, não, viu? Então... Ah, não, Júlia! Não tem, ó lá! Ih, ainda peguei náusea do Interskeleton! Eu acho que a gente conseguiu... Acho que a gente conseguiu... Conseguiu cumprir o desafio? O desafio das princesas! Não, eu acho que tem mais um desafio, Julinha! O próximo desafio é... Arrume uma princesa para o Raduzinho e dar um beijinho! Ah, então a gente não vai conseguir esses itens! Para, Júlia! Ajuda aí, Júlia! Tá, vamos lá, vamos lá! Corre desse Interskeleton aqui, que eles ficam respawnando! As princesas malvadas acabaram! Eu acho que essa aqui... Era a dimensão das princesas malvadas! Nossa, por isso que é tudo rosinha também, né? É, deve ser! Ó, não tem mais nenhuma! Eu acho que deu certo! Vamos sair do portal e ver... Nossa, que está perdendo! Azor corre! O que foi isso? Entrei no portal, antes que o portal exploda, né? Tá, eu vou sair daqui também! Ai, pera, voltou! Aí! Nossa! Ó, os nossos itens continuam! Continuaram? Beleza, ganhamos um full! A gente conseguiu! A gente conseguiu! Não, mas espera aí, espera aí! A gente conseguiu graças a quem? Graças a Júlia! Que graças a Júlia, o que é graças ao Razor! Porque a Júlia não levou o bloco lá pra outra dimensão e ficou pedindo ajuda pro Razorzinho! Ah, Razor, para de encher o saco! Vai, vamos aproveitar nossos itens! Tô brincando, mas você jogou bem também, vamos lá! Gente, agora que o vídeo acabou, eu queria falar pra vocês assim! E um desses outros dois também tá aparecendo agora aqui na tela! Esses vídeos estão muito legais! E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu! Tchau, tchau!